Olá, bem-vindos ao meu canal, hoje eu estou num restaurante iraniano, queria-vos mostrar um pouco do menu e depois aquilo que eu vou escolher para degustar. Eles têm aqui várias opções vegetarianas, de entrada, têm carne de vaca, têm de burreco também, só não têm porco, porque o Irã é um país muçulmano. Têm também algumas bebidas bem diferentes que eu vou experimentar, vou pedir duas, vou pedir esta e esta, e um doce que depois eu também vou pedir, que será esta aqui, neste caso também tem chicha, eu não vou pedir, e pronto, estou agora à espera dos pratos, já pedi, o ambiente é bem agradável, depois de mostrar os pratos, eu vou então mostrar a decoração do restaurante. Bem, este é o interior do espaço, podem ver que tem coisas tipicamente iranianas, como por exemplo, os tapetes persa, esta entrada do restaurante, todas as mesas têm este tipo de toalha, que tem os desenhos relativos ao Irã. Portanto, é uma decoração engraçada. Ora, já pedi as bebidas, aqui temos uma bebida que tem o sabor de limão com sementes de chia no topo, como podem ver, e esta aqui é saba açafrão, sabem aquela especiaria vermelha que vem em fiozinhos, é muito cara, e esta tem mesmo o sabor da açafrão. As duas são muito doces. Então, já vieram as entradas, acabei por pedir falafel, aqui estes dois vieram da oferta, isto é um pão tipicamente deles, que eles comem com a entrada, aqui é uma entrada de berinjela, tomate e especiarias. Tem um gosto bastante acentuado, a berinjela fumada e a tomate, portanto, se gostam, é isto que eles servem, estes dois foram da oferta, foram muito simpáticos. E aqui, o falafel. Este é o prato que eu pedi, pedi um mix kebab. O mix kebab vem com arroz, com salada e tomate no forno, e vem com três carnes aqui. Temos o borrego, vaca e frango. A carne está maravilhosa, está super bem temperada, o frango tem rinho, não tem assim tantas especiarias, que um português que não esteja habituado as especiarias não consiga comer. Eu recomendo este prato, dá perfeitamente para duas pessoas. Já pedi a sobremesa, eles tinham então este gelado de, que disseram que é de frutos secos, portanto pistache, a noz, o sabor é agradável, tem uns pistachos por cima, também tem sabor de natas e a cor, penso que se deve ao açafrão. É agradável para terminar a refeição, é refrescante, hoje está calor, portanto, é ok.